Conclua expurgo, labirinto, na orla emaranhada. Expurgo, o que é expurgo? Isso aqui? Uh, 1990! Isso aqui é matchmake. Então é etapa 5, então. Isso aqui é etapa 6, é isso? Essa é etapa 5. O que derrubou aí dói, né? Telefone dói. O cara é sozinho? O que é isso? 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 É o que é isso? Acho que é o Mon, né? Invado o Nexo. Nexo, sei lá. Meu Deus, que loucura isso aqui Sentindo o tron Como é que eu entro aqui? Acabou onde eu vou, cara Confuso do cara Não, 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 não Meu Deus, que loucura Que loucuragem No final de contas, cai no mesmo lugar Que loucura Put 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 o negócio estava vindo meu deus do céu meu deus que coisa louca isso ai não sei se tem que ir para frente ou para trás para o lado ah caí tenho raiva desses negócios, esse parkour chato do caralho que eles vindo o jogo de tiro que eu sou de parkour idiota que história que história o negócio não me empurrou o negócio não me empurrou eu perdi para ele me empurrar ele não me empurrou não chegou que história que história meu deus do ar, o que é isso? só dois não não ai que caralho como é que eu botei aqui em cima? nossa o negócio mostrou que estava ali em cima e não e não botou ali em cima é sacanagem ai ai ee elez fully não 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 eu não Já caí direto, caí direto Chato pra caralho esse negócio Que susto Que susto que eu tomei agora com o negócio Não, bateu na B e caí Caralho, não chegou nunca Puta que pariu Bateu no canto do negócio Tá bagunçando aí, Dorian? Tá bagunçando aí, Dorian? Tá bagunçando aí, Dorian? Vai para lá, Dorian Orn, Orn Tá bagunçando aí, Dorian? Ai, caí Sack Eu chegava lá De seguida o reto que eu chegava lá Não precisava nem tu Não precisava nem eu chegar naquele bagulho Meio que desisti no meio Fui muito pro lado Caralho Chega logo nessa porra, hein? Que eu tô cansado desse espulho Internet de bosta Internet, não vem com essa não agora Que eu tô cansado? Que eu tô cansado? Amém. 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 Servidores da posse. Ai meu Deus. Olha isso. Ele pula, ele cai e dropa demais o chão. A altura. Pula e dropa demais a altura, Dory. E agora? O que eu faço? Tem hora que ele vai lá em cima. Tem hora que ele dropa a altura e depois o cara não vai nem sair do chão. Ah, então deve ter um lugar para subir aqui. Não tem como chegar ali. Se ele vai lá em cima, vai lá em cima. Tentando. Tentando. Olha isso, cara. Está ali, ó. Tchau, tchau. Tchau. Caralho. Não deu nem tempo, eu bati no bicho morto. Puta. Puta. Eu tô lá de cima, como é? Como é? Eu não vou chegar nunca. Ah, caralho. Tchau. Quase caiu. Tchau. 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 Vamos lá. Puta, caiu de novo. Caralho, caiu na beirola de novo ali do bagulho. Caralho. 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 Vai Infante O cara passou do lado do braço O cara passou do lado do braço O cara passou do braço O cara passou do braço O cara passou do braço Você tem um storage também. Puta que parada, ele me fodeu aí. Deposite o surto no terminal. Tchau, fucks! Tchau, fucks! Tchau, fucks! Tchau, fucks! Tchau, fucks! Muito bem, Letrax. Obrigada. Um simbionte este não se consegue desportar esse confronto. E o portador da luz em uma manobra de simbionte não seria capaz de entrar nesse domingo. Um avião é um ser união. Um convidivo em duas estadas. Vamos lá fechar agora este... A etapa 5 e a etapa 6. Dorinha! Dorinha! Que chatinho o negócio de ficar andando. Você se fortalece para enfrentar os vex. Oh, caralho. Queria eu cliquei no bagulho. Seu caminho traz você até mim outra vez, guardião. Já começa no código 3 já. Não vai ter bate-papo? Você quer ter um bate-papo deles aqui e tal? Não? Não? Pior que não teve bate-papo, não. Não, galera. Por isso que quer ter um bate-papo e falar alguma coisa. Mas não. Tem que matar campeões ainda. Não fechou aqui ainda. Eu tô fechando esse aqui. Tem esse aqui, né? Próximo. Desprezados poderosos. Olha isso. Caralho. É muito chato ficar matando esses bichos específicos do coisa dele. Os pesados poderosos. Agora eu tenho aquele passa-código ali que eu não sabia o que eu precisava. Agora eu sei. Então é isso aí, galera. Não se esqueça de se inscrever, galera. Deixe o seu like. E tchau. Conseguimos várias conquistas hoje. Crisol. Na arte manha. Três coisas diferentes, novas aí que tinha que fazer do jogo. E é isso aí. Tchau.